Ih, meu Deus, é ciclone, arrancou o pé de jambio. Vai pra lá, vai pra lá, meu Deus do céu, meu pai. Ô meu Deus. Vai pra lá, senta aí. Meu Deus do céu, meu pai. Não permite que machuque ninguém, meu pai. Número Jesus Cristo, não permite, Deus. Não permite, meu Deus. Que machuque ninguém, meu pai. Calma. Que sério, que ordem essas... Dizesse ciclone. Ciclone, arrancou o pé de jambio. Calma, calma. Sério, que ordem.